Eis o coração que tanto amou os homens e nada poupou até esgotar-se e consumir-se para testemunhar-lhes o seu amor. Unidos pela fé, no amor, num só coração, eu cumprimento você, meu irmão, minha irmã, no início desse nosso Terço da Divina Misericórdia. Juntos vamos rezar hoje o segundo dia, neste nosso ciclo novenário, quando rezamos e meditamos os dons do Espírito Santo. Prepare a sua água, daqui a pouco iremos juntos abençoá-la. Inscreva-se em nosso canal, se ainda não se inscreveu, lembre-se aí agora de curtir, dar o like, deixe a sua intenção, seu comentário para esta oração e para outras que faremos juntos. Neste ciclo novenário, nós estamos refletindo os dons do Espírito. E hoje, de um modo muito especial, neste segundo dia, o dom da sabedoria. Sabedoria que é tão necessária. Sabedoria que ilumina nossas vidas. Os dons do Espírito Santo são capacidades que o Espírito concede às pessoas para a edificação da Igreja de Deus. Os dons são dados de acordo com a vontade de Deus. Quando buscamos o Espírito Santo e nos santificamos, desenvolvemos qualidades e dons que são dados por este mesmo Espírito. A sabedoria é um dom espiritual que vai além da experiência e do senso comum. Deus é a fonte de sabedoria e quem é humilde de coração recebe a direção e a instrução do Todo-Poderoso. O dom da sabedoria é a luz do Espírito Santo que nos faz enxergar as verdades da nossa fé com uma capacidade indizível de contemplar e experimentar a luz divina no cotidiano, no dia a dia de nossa vida. A pessoa, quando ela é sábia, meu irmão, minha irmã, ela consegue visualizar as coisas de um modo muito diferente, mais amplo, integral, não somente sob um ponto de vista. Ela consegue ver as coisas sobre vários ângulos. É capaz de distinguir o que é bom daquilo que é ruim e escolher o melhor caminho. Devemos ansiar pela sabedoria que vem de Deus. Devemos desejar ver como Deus enxerga, ver as coisas como elas realmente são, tomar decisões corretas em nossas vidas e ajudarmos as pessoas a fazerem esse caminho também. Por isso, unidos pela fé, pela sabedoria que vem do Espírito de Deus, neste santo terço da Divina Misericórdia, vamos elevar as nossas preces, pedindo ao Senhor que derrame sua luz sobre nós, a luz do Espírito Santo de sabedoria. Por isso, façamos as nossas preces. E rogando a sabedoria do alto, iniciemos o nosso santo terço de hoje, neste segundo dia, com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Vi uma grande luz, e nela Deus Pai. Entre esta luz e a terra, vi Jesus pregado na cruz, de tal maneira que Deus, querendo olhar para a terra, tinha que olhar através das chagas de Jesus. E compreendi que somente por causa de Jesus, Deus está abençoando a terra. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Segundo a dezena, eu vi um anjo, o executor da cólera de Deus, a ponto de atingir a terra. Eu comecei a implorar intensamente a Deus pelo mundo com palavras que ouvia interiormente. À medida que assim rezava, vi que o anjo ficava desamparado e não mais podia executar a justa punição. Santa Faustina Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena Minha filha, o sofrimento será para ti um sinal de que estou contigo. Diário 699 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, as provações na vida nos dão oportunidade de rever nossa fé e frequentemente nos forçam a questionar nossa relação com Deus. Deus às vezes permite coisas estranhas, mas isso acontece sempre para que se manifeste na alma a virtude. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. Pela Sua dorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua terra, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua terra, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua terra, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua terra, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação e possamos nos aproximar de Vós com o coração puro, evitando todo o perigo do corpo e da alma. Que todos os que desta água, Senhor, tomarem, ou por ela forem aspergidos, ou mesmo os ambientes onde ela tocar, recebam graças e bênçãos. E isso vos pedimos em nome de Jesus, que convosco vive e reina, ó Deus do universo, para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos a nossa água, essa água que agora foi abençoada pelo Senhor. Com muita fé, com muita confiança, apresentemos as nossas intenções, orações, agradecimentos, pedidos e intercessões. Rezemos juntos com muito amor e devoção, alma de Cristo santificai-me, corpo de Cristo salvai-me, sangue de Cristo inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito bom estarmos juntos, sempre rezando Essa novena do Terço da Divina Misericórdia Que as graças de Deus estejam sempre com você Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal Me siga, se você está no Facebook, no Instagram Esteja em comunhão conosco Também dê o curta, dê o like Faça um comentário sobre a oração que nós fizemos juntos hoje, tá bom? Coloque também as suas intenções Para que estejamos rezando com você e por você Meu irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor Ide em paz e que Ele sempre vos acompanhe Graças a Deus Muito obrigado 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 Obrigado